Olá, Sebastião e Maria são dois órfãos adotados por um violento capataz de fazenda. Cansados dos abusos e dos maus tratos, descendo em fugir para a cidade grande. Lá, a nova realidade lhes mostrará que há muitas pessoas boas e muitas tão ruins quanto capataz. Eles conhecerão esses dois lados da moeda e Sebastião, num momento de desespero, irá se reencontrar com um velho conhecido. Se quiser saber o que vai acontecer, assista ao vídeo até o fim. Deixe o seu like, as críticas nos comentários e se forças ocultas o trouxeram até aqui, inscreva-se e ative as notificações antes que aconteça com você. Pessoas comuns, envolvidas em histórias que fogem à compreensão, onde os pesadelos se tornam reais. Bem-vindo ao lado mais escuro do cotidiano. Bem-vindo ao canal Sombras Soturnas. Desde novos, eles perceberam que não havia ninguém mais além deles mesmos. Talvez fosse um entendimento inato, típico de gêmeos. Ou talvez fosse a dureza de uma vida que não os convidou. Mas Sebastião e Maria, órfãos e adotados por um duro capataz de fazenda, perceberam duas verdades, que só podiam contar um com o outro e que havia um mundo melhor além das fazendas que os cercavam. Esse mundo melhor se tornou urgente quando Maria começou a ganhar volumes de menina moça. Zeca, o duro, viúvo e solitário capataz, passou a acariciá-la de um jeito que nunca havia feito e que ela não gostava. Após um dia cansativo trabalhando na lavoura, Sebastião encontrou a irmã chorando agachada junto ao poço. Havia uma marca roxa no rosto dela. Ele te bateu? Perguntou. Maria fez que sim, inclinou na cabeça. E lembrou da horrível cena em que Zeca botou aquele membro asqueroso para fora e pediu para que ela o colocasse na boca. Eu falei que não, Tião. Falei que não ia colocar aquilo na boca e se ele me forçasse, eu ia morder. Sebastião assentiu. O ódio foi um sentimento que aprendeu a cultivar graças a Zeca. E não havia outra pessoa no mundo que odiasse mais. Temos que ir embora, Tião. Você disse que podíamos ter uma vida melhor na cidade. Eu não quero mais ficar naquela casa. Mais do que nunca, o senso de responsabilidade pesava nos ombros de Sebastião. Afinal, havia sido ele quem encher a cabeça da irmã com histórias da cidade grande. E se ela estava esperançosa, cabia a ele tornar o sonho real. Não se preocupe, eu prometo que vamos sair daqui, disse a ela. Quando? O mais depressa que pudermos. Maria aguardou com ansiedade o dia que nunca parecia chegar, mas que enfim chegou. Sebastião havia entrado apressado em casa pedindo para que arrumasse as coisas dela. O que está havendo, Tião? Ela perguntou. É hoje, Maria. Um senhor vai nos levar de caminhonete até a rodoviária. E de lá, pegaremos o ônibus para a cidade. Ele vai nos esperar na estradinha daqui a 40 minutos. Pegue algumas mudas de roupa e se agite depressa. Maria fez o que o irmão falou. E o viu abrindo o armário e pegando as economias que o capataz guardava em um pote. Num primeiro momento, Sebastião pensou em pegar apenas a metade. Mas pensou melhor e pegou tudo. Pelo que fez a minha irmã miserável. Maria se aprontou rapidamente. E Sebastião pegou umas poucas roupas e jogou dentro da mala junto com as da irmã. Vamos antes que ele volte para casa. Maria estava com medo. Se o capataz os pegasse no meio do caminho com todo o dinheiro dele, certamente não se contentaria em apenas dar uma surra nos dois. Ela já ouviu as histórias sobre o que ele e o coronel eram capazes de fazer. Vamos Maria, depressa. Sebastião ralhava. Mas era difícil andar depressa sem diminuir os passos para olhar para trás. Num dado momento, chegou a ver o capataz se aproximando montado em seu cavalo. Mas havia sido apenas uma impressão. Vinte minutos tinham se passado. E nada do homem da caminhonete. Maria estava angustiada e começou a fazer perguntas. Será que chegamos atrasados? Não. Pelo contrário. Chegamos adiantados. Mas então, por que o homem não tinha aparecido? A angústia de Maria começava a se tornar desespero. Tem certeza que foi aqui que marcou com ele, Tião? Sim, Maria, eu tenho. Então por que ele? Eu não sei. Respondeu irritado. Se pensar coisas negativas vai acabar atraindo isso para a gente. Maria se desculpou chateada pelo irmão ter gritado com ela. Mas Sebastião estava tão angustiado quanto. Pois voltar para casa não era uma opção. E se o homem não aparecesse, ele não saberia o que fazer. Cadê você, por favor? O Senhor prometeu que nos daria essa carona. O Senhor prometeu. Maria se colocou de joelhos e entrelaçou os dedos. O que está fazendo? Sebastião perguntou. Rezando para que Deus faça o moço voltar para nos pegar. Sebastião deixou de acreditar em Deus quando rezou para que ele impedisse o capataz de lhe dar uma surra por ter deixado a porteira do pasto aberta. As orações tinham sido em vão. Pois havia apanhado tanto que ficou dois dias sem conseguir sair da cama. Mas ao que parecia, a fé da sua irmã era mais forte que a sua. Pois no fim da estrada, dois pontos de luz ladeados por nuvens de poeira surgiam à vista deles. Era a caminhonete. Foram quatro dias de viagem, mas finalmente os gêmeos chegaram a tão sonhada cidade grande. Maria abraçou forte o irmão num gesto improvável. O sentimento era de alívio, pois por quatro dias ela cogitou a possibilidade de o capataz os alcançarem. Mas agora, a ficha havia caído que eles estavam longe demais e que aquele homem seria um passado que faria questão de enterrar sobre as areias do tempo. Obrigada, Tião, por ter cumprido a sua promessa. Sebastião assentiu, mas sabia que dali em diante a vida deles não ficaria mais fácil. Pelo contrário. Escute, Maria, as coisas vão ser difíceis no começo, mas vamos conseguir. Tudo bem? Temos que ficar juntos sempre. Vamos arranjar trabalho e economizar para comprar a nossa própria casa. Mas precisamos também tomar cuidado. Vai haver muita gente querendo nos enganar. Maria assentia. Mas seu irmão não precisava reiterar que eles tinham que ficar juntos. Ela já havia aprendido essa lição desde que veio ao mundo. Como esperaram, a nova vida não foi nada fácil. Todavia, as dificuldades não eram nenhum monstro de sete cabeças e, tampouco, um capataz violento e abusador. Alguns malandros surgiram tentando se aproveitar deles. Mas Sebastião tinha uma espécie de sexto sentido para perceber quem estava realmente oferecendo ajuda e quem estava querendo lhes passar a perna. Eles ficaram numa pensão nos primeiros meses na cidade. Logo pela manhã, após a sua chegada, Sebastião percorreu as ruas do centro na cara e na coragem em busca de trabalho. Como tinha as mãos calejadas devido às horas de labuta na lavoura, conseguiu um emprego num galpão onde passava oito horas por dia carregando e descarregando caminhões. O salário de Sebastião não dava para muita coisa e o dinheiro que havia roubado do capataz já estava no fim. Eles não podiam mais ficar na pensão da simpática Dona Elvira que não cobrou o último mês. E foi a própria Dona Elvira que lhes apresentou seu Jerônimo. — Eu conheço um homem que aluga quartos baratos para muita gente que vem do interior — ela havia dito. O sexto sentido de Sebastião o alertou sobre seu Jerônimo. Nem mesmo a irmã havia gostado do sujeito, mas a frase dele foi pior do que as suas do capataz. — É pegar ou largar. Considerando que vocês têm, acho que não há outras alternativas, a não ser que queiram morar embaixo da ponte. O quarto era pequeno, tinha cheiro de mofo e nos dias quentes parecia um forno. — Lembra do que eu falei quando chegamos? Sebastião falava à irmã, que inclinava a cabeça respondendo. — Vamos juntar dinheiro e vamos ter a nossa própria casa. Vamos ficar sempre juntos. O quarto, que seu Jerônimo havia alugado por um preço bem abaixo do mercado, ficava num mal conservado prédio de doze andares e que abrigava quase uma centena de pessoas. Quem morava nos andares de cima, como os irmãos, sofria com a falta d'água, já que seu Jerônimo nunca cumpria a promessa de comprar uma bomba. Eles tinham que acumular água em baldes se quisessem tomar banho e lavar as roupas. Se havia algo de bom naquele lugar, era a vista. Maria jamais imaginou que podia haver um lugar tão alto para se morar e que desse vista para todo o horizonte. Assim que o sol ia embora, ela se debruçava na janela e contemplava as luzes da cidade. Sebastião se matava de trabalhar e não parava nem mesmo nos fins de semana, principalmente depois que descobriu que podia comprar um terreno num bairro do subúrbio. Se continuarmos assim, em cinco anos estaremos na nossa casa, Maria. Talvez até menos, ele disse à irmã. Maria ficou feliz, pois não se lembrava da última vez em que havia visto o irmão tão animado. A maré de sorte deles parecia estar mudando. Semanas depois, ela também começou a trabalhar numa casa de família. Com os dois trabalhando, em dois anos já estaria uma tão sonhada casa. Sebastião não sabia como construir, mas havia feito um amigo que já havia trabalhado como servente e lhe prometer a ajuda. Sem som no tião, ela perguntara. Sim, estou pensando na nossa casa, nas coisas que vamos plantar no quintal. Eu vou esticar uma rede para poder descansar nos fins de semana. Pendurar o passarinho no galho e só curtir o sossego. Maria sorria e também mergulhava no mesmo sonho que o irmão. Conforme ele ia falando, ela desenhava a cena em sua cabeça e se perguntava o que iria fazer quando finalmente construíssem a tão sonhada casa. Em breve, tião, a dona Márcia vai me indicar para uma outra família, assim vamos ter mais dinheiro para juntar. As coisas realmente estavam numa maré de sorte para os dois irmãos, mas de repente, tudo mudou. Havia sido um dia cheio para Sebastião e Maria, que fora recomendada para mais três casas. Eles já tinham dinheiro para comprar o terreno e Sebastião iria tratar com o dono, seu Adolfo, no próximo domingo. O sexto sentido dele não o alertou sobre nada nas vezes anteriores em que conversaram. Após o jantar, foram direto para a cama. Era uma noite agradável de inverno. A temperatura estava na casa dos 18 graus e o vento que vinha do mar chegava desimpedido até ali. O sono veio pesado para ambos. O dia seguinte prometia ser tão cheio quanto, mas nada como uma noite bem dormida para recuperar as energias. Porém, não houve uma noite de sono. Sebastião acordou sentindo um súbito calor que não sentia naquele lugar nem nos dias mais quentes do verão. E percebeu que havia uma coisa muito, mas muito errada. Havia gritos e um estranho tom de vermelho que penetrava por debaixo da porta. Era como se fossem vizinhos do próprio diabo. Seu Jerônimo tinha muitos negócios, a maioria irregular. E alguns que poderiam lhe render uns anos de cadeia. Como o de armazenar material proibido para a fabricação de explosivos num prédio sem nenhuma segurança para incêndio. Não se sabe como o fogo começou. O lugar ocupava muitos viciados que entravam nos quartos vazios para fumar maconha. Talvez alguns desses drogados tivessem entrado no lugar onde o material estava no oitavo andar e jogado uma guimba ou um fósforo aceso por cima, dando início ao inferno. O fogo se alastrou rápido e pegou muita gente de surpresa, já que muitos dormiam. Foi uma tragédia de repercussão nacional. Muitos mortos e sem nada que os bombeiros pudessem fazer. Maria, acorda! Sebastião sacolejou a irmã que fazia caretas por causa do calor. O que foi? Precisamos sair daqui. O prédio está pegando fogo. Maria se levantou depressa e viu o irmão correr para pegar a caixa de sapato onde guardava todo o dinheiro que tinha. Vamos embora? Assim que Sebastião girou a maçaneta da porta, uma onda de calor os fez recuar. E uma imagem horrível de uma pessoa pegando fogo os apavorou. Meu Deus! Maria se bilou em meio ao grito de dor do homem que queimava até a morte. O corredor estava completamente tomado pelas chamas que avançavam ferozmente até eles. O que vamos fazer, Tião? Ele não sabia. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha uma resposta para dar à irmã. Foi aí que ele se lembrou do dia em que esperaram pelo almoço da caminhonete naquela estradinha de terra batida, lá nas fazendas de onde vieram. Se lembrou da irmã rezando para Deus para que o carro aparecesse. Dizem que em momentos de desespero, a alma clama por socorro. A alma de Sebastião clamava por socorro naquele momento. E por mais que relutasse a presença do Senhor desde que levaram uma surra do capataz, pôs-se de joelhos e pediu para a irmã. Vamos rezar, Maria. Vamos rezar para que Deus nos mande uma ajuda. Pai nosso que estás no céu. A fumaça começou a entrar no quarto junto de um calor infernal. Eles não conseguiram rezar por muito tempo e logo se levantaram. Eu estou com medo, Tião. Maria falava em meio a um acesso de tosse. Eu também. Sebastião admitia. Parte do teto caiu, levantando uma nuvem de poeira e centenas de vagalumes incandescentes. Uma língua de fogo lambeu o braço dele e queimou a sua pele. Para a janela. Vamos para a janela. Pendurados a uma altura de 30 metros, eles sentiram um pequeno alívio do vento fresco em contraste com o inferno às suas costas. Embora ouvissem sirenes das ambulâncias e dos carros de bombeiro, os dois irmãos sabiam que não haveria tempo. O fogo continuava avançando na direção deles, como se fosse uma fera faminta querendo se alimentar. Sebastião fechou os olhos e tentou falar com Deus pela última vez. E naquela tentativa, ele foi ouvido. Maria, disse para a irmã assim que abriu os olhos, me dê a sua mão. Lembra que eu disse para ficarmos sempre juntos? Ela se lembrava. Foi uma coisa que nunca se esqueceu. E perguntou antes de estender a mão ao irmão. Pois, já sabia o que ele pretendia fazer. Vai doer? Não. Em meio às fumaças negras e tóxicas que subiam das janelas dos andares abaixo, Sebastião viu Deus. E percebeu que estava errado todo aquele tempo em achar que ele não existia. Maria confiou no irmão. Afinal, ele prometera que um dia sairiam daquela fazenda e cumpriram com a promessa. Os dois deram o passo derradeiro e foram ao encontro do Deus que gesticulou para que Sebastião viesse, trazendo a sua irmã. A WANDA